Olá, tudo bem com você? Me diga uma coisa, você também acha direito constitucional complicado para estudar? Muita gente acha complicado para estudar, para entender, muita coisa, muita coisa que muda, acontece no Supremo, que vai impactar aqui isso, que aquilo, então tem muitas desculpas. Não é só você não, muita gente pensa assim. E eu vim facilitar a sua vida, porque agora direito constitucional será para todos. Então você vai entender os principais institutos aqui comigo. Então vai lá, roda a vinheta que a nossa aula vai começar. Sabe qual foi o tema que eu reservei para a gente bater um papo rápido hoje? Classificação das normas constitucionais. Pois é, é um tema chave, um tema muito importante. E quando a gente fala nessa classificação, a gente tem que lembrar de um doutrinador, José Afonso da Silva. Ele adotou uma classificação de normas constitucionais que a doutrina e a jurisprudência toda adotam. Então você precisa conhecer essa classificação. Então vem comigo na telinha aqui para a gente resolver isso juntos. Então qual é essa classificação? normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Nossa, mas isso parece ser muito complicado. Não é não. Vamos então desmistificar isso juntos. Quando eu falo que uma norma constitucional tem eficácia plena, isso aqui é para todos, preste atenção. São aquelas normas que produzem, digamos assim, desde a sua entrada, a possibilidade de todos os efeitos. Todos os efeitos vão ser produzidos de plano, de imediato. Logo que a norma entra em vigor, ela produz todos os seus efeitos imediatos. Então fica muito mais simples. Essas normas de eficácia plenas, elas não vão exigir a elaboração de novas normas legislativas para funcionarem. Elas não dependem que venham novas normas legislativas, não. Para completar o alcance, completar sentido, não. Elas já apresentam forma suficiente, explícita, no bojo do seu texto legal. Funciona. São normas de aplicabilidade direta, imediata e integral. Então não há que se falar, não há que se exigir nenhuma forma de complementação. Já quando eu falo com você que uma norma tem eficácia contida, é um pouco diferente. Na contida, são aquelas em que o legislador constituinte, ele regulamentou. É verdade. Na verdade, ele regulou, melhor dizendo, suficientemente os interesses relativos a determinada matéria. Aquela matéria que ele foi tratar, ele regulou. Ok, mas ele deixa uma margem restritiva por parte da competência discricionária do poder público. Então, o poder público tem uma margem para regulamentar aquela matéria. Ele regulou, mas toda a forma de regulamentação daquele ponto específico pode ficar a critério do poder público. São, assim, normas de aplicabilidade direta, ok, imediata, mas não de forma integral. É aqui que muda, elas não são integrais. Por quê? Porque estão sujeitas às restrições que limitem sua eficácia e aplicabilidade. Então, será que com exemplos não vai ficar mais fácil a gente entender? Claro que vai. Notem aqui um exemplo muito bom. Artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal, diz assim, ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo, olha lá, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, você tem que interpretar isso aí de forma restritiva, porque tem aqui um salvo. Então, esse salvo aqui deixa uma margem para que o poder público regulamente esse ponto. Então, você, para uma crença religiosa, você não vai, por exemplo, prestar o serviço militar obrigatório, mas você faz uma prestação alternativa, ok? Então, veja que acaba criando, trazendo a matéria, mas com um limitador. E aí, esse outro exemplo aqui, eu acho que é mais claro. Quando ele fala assim, é livre o exercício de qualquer trabalho, qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer deixou margem. Então, o que eu faço? Eu vou interpretar essa norma da seguinte forma. Primeiro, enquanto não estabelecida em lei qualificações profissionais necessárias para o exercício de uma determinada profissão, digamos assim, o seu exercício será amplo. Qualquer pessoa poderá exercer, não tem limitação. Agora, em momento seguinte, quando vier uma lei, porque o próprio constituinte falou, quando vier uma lei e estabelece qualificações profissionais necessárias para o exercício daquela determinada profissão, atividade, só poderão exercê-las aqueles que atenderem a essas qualificações previstas na lei. Um exemplo, o status da OAB. Se você fez o curso de direito, fez a graduação, cinco anos, e você quer se tornar um advogado, você tem que prestar o exame de ordem. O exame de ordem é uma condição para você se tornar um advogado, regulamentou a profissão. Tem que estar em voga, se acaba, se não acaba, não acaba nada. Isso é fake news. Mas é um exemplo aí que estabelece essa qualificação, se aprovar no exame de ordem, para que você exerça a advocacia. Tá bom? Já quando eu falo em norma de eficácia limitada, é limitada por quê? Porque são aquelas que produzem os seus efeitos essenciais, é verdade, com aquela simples entrada em vigor, produz os efeitos essenciais. Por quê? Porque o legislador constituinte, por qualquer motivo, ele não estabeleceu sobre a matéria uma normatividade. Ele deixa essa tarefa muito clara, muito nítida, para o legislador ordinário. Enquanto não é ditada essa legislação, que eu chamo de legislação infraconstitucional, está abaixo do texto constitucional, Então, essa legislação integrativa, complementando, eu não tenho condão de produzir todos os efeitos em relação àquela norma. José Afonso da CIVA, que a gente falou dele no início lá, ele classifica as normas de eficácia limitada em dois grupos. Ele chama, eu trouxe para você aqui, normas definidoras de princípio institutivo organizativo e definidoras de princípio programático. O que seria normas definidoras de princípio institutivo ou organizativo? Ora, são aquelas pelas quais o legislador constituinte traça esquemas, digamos assim, gerais, que vão estruturar determinados órgãos, entidades ou institutos. Isso, essa é a busca, né? Para que no momento posterior, ele traçou lá, mas no momento posterior, sejam estruturada essa organização mediante lei, mediante lei infraconstitucional. Olha aqui os exemplos, olha. Artigo 33 da Constituição. A lei disporá, a lei, não é a Constituição, sobre organização administrativa e judiciária dos territórios. É um exemplo. Artigo 88. A lei quem? A lei, não foi a Constituição, disporá sobre a criação e extinção dos ministérios, ministérios, acabou agora o Ministério do Trabalho, tem pouco tempo, e órgãos da administração pública. Artigo 113. A lei quem? A lei, não a Constituição, disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da justiça do trabalho. Então, notem, eu trago a norma, mas deixo um caráter regulamentar por lei. E essa aqui, ela é bem específica, como diz o próprio José Afonso da Silva, que ela é definidora de princípio institutivo organizativo. Eu não falei o tempo inteiro em organização aqui, organização da justiça, não foi? Então, são exemplos claros. Então, isso é interessante. Muito interessante, por sinal. Agora, são impositivas aquelas que determinam ao legislador a emissão de uma legislação integrativa. Aí, essas seriam as impositivas. E aí, nós temos exemplos também aqui para as impositivas. Olha aqui, eu trouxe para você, tudo organizado no slide. Coloquei lá. Artigo 20, parágrafo 2 da Constituição. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas por lei. Está aí. Na ordem, né? Na ordem. 32, parágrafo 4º. Lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal, das polícias civis e militar e do corpo de bombeiro militar. Então, está determinando. A lei vem e traça esses pontos. Tá bom? Eu espero ter feito aqui uma visão ampla com você em relação a esse tema, a esse tópico que é muito cobrado nas provas. O que você precisar, é só me chamar. Me segue no Instagram, arroba prof.renzete. Tchau!